Uma alegria poder estar aqui nessa noite, durante esses dias, né? Deus tem nos abençoado através de ministrações, usando irmãos queridos para abençoar a sua igreja. Deus continue abençoando a consciência cristã. E que essa obra, que é obra de Deus, cresça e se fortaleça para a glória do Senhor. E a edificação da sua igreja. Eu quero convidar você para abrir sua Bíblia, na carta do apóstolo Paulo, aos Filipenses, capítulo de número 1. Nós vamos estar pregando sobre o tema que nos foi sugerido pela organização do evento, que é lutando juntos pela fé evangélica. Lutando juntos pela fé evangélica. Então, Filipenses, capítulo 1, nós vamos ler do verso 27 ao verso de número 30. Assim diz a palavra de Deus. Acima de tudo, vivam de modo digno do evangelho de Cristo. Para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, Eu ouça a respeito de vocês, que estão firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé do evangelho. Pois o que, para eles, é prova evidente de perdição. Para vocês, é sinal de salvação. E isto da parte de Deus. Deus, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo. E isso, não somente crer, mas também padecer. Pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e que agora estão ouvindo que continuam a ter. Deus aplique Sua palavra em nossos corações. Meus irmãos, nos anos 90, eu estava iniciando o meu ministério e também estava começando a lecionar nos seminários. E eu me lembro que eu costumava listar alguns dos ícones dos grandes grupos internacionais neopentecostais desse país. E eu fazia um alerta. Eu dizia que o problema maior não era aquela geração. Porque todos eles tinham resquícios do evangelho. Ou vinham de igrejas pentecostais clássicas ou de igrejas históricas. E, portanto, eles tinham, de alguma maneira, o evangelho. O meu temor estava na geração subsequente. Os filhos e os netos espirituais daqueles líderes. E, com isso, eu queria dizer o seguinte. O mal maior da igreja nem sempre é aquilo que ela está fazendo numa determinada época. O mal maior, o prejuízo mais catastrófico, é aquilo que ela está legando para a geração seguinte ou para as gerações seguintes. Então, passaram-se vinte e tantos anos, quase três décadas. E eu penso que, de lá para cá, muita coisa piorou. É claro que, pela graça de Deus, muita coisa boa também aconteceu. Mas, quando eu olho para alguns desmandos da igreja evangélica no momento atual, eu também faço a mesma leitura. O problema não é o que está acontecendo hoje. O problema é o que estamos legando para as gerações seguintes. Daí, então, vem a urgência desse tema. Que é a responsabilidade, a tarefa e a missão da igreja de não apenas viver e proclamar o evangelho no seu tempo, mas de legar à geração seguinte o genuíno evangelho. E é isso que... E qual é a esperança quando falamos nisso? É observar um elemento chamado catolicidade. E, aliás, a igreja romana reivindica que a catolicidade é um atributo inerente dela enquanto instituição, considerando que ela existe desde o início, está espalhada sobre toda a terra, e principalmente pelo fato de que, teoricamente, ela goza da sucessão apostólica, considerando que o Papa de hoje traz sobre si a autoridade recebida dos apóstolos a partir de Pedro. Eu não gosto de usar o termo igreja católica para a igreja de Roma, porque catolicidade é um atributo da verdadeira igreja. E você não pode separar catolicidade de apostolicidade. Uma igreja é católica quando, segundo Atos, capítulo 2, verso 42, ela persevera na doutrina dos apóstolos. E a menos que ela esteja fundamentada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, e diga-se, o fundamento dos apóstolos e os profetas são fundamento para a igreja, porque eles apuntam, revelam, tratam sobre o fundamento que é Cristo. Então, que também não surjam outros dizendo que são apóstolos contemporâneos, porque nós não precisamos de uma nova geração de apóstolos por uma razão simples, também não precisamos de uma nova revelação. A revelação apostólica que está aqui no Novo Testamento é o fundamento da igreja e é isso que faz a igreja ser católica. Ela está firmada no Evangelho desde o início e vai permanecer até o fim por uma razão simples. O Senhor, segundo a riqueza da sua graça, promete que sempre terá um remanescente fiel sobre a terra. Então, aconteça o que acontecer. Lembre-se, sempre haverá uma igreja. Parte dessa igreja já está no céu. Outra parte está militando. Outra parte são ovelhas que estão fora do aprisco, mas que serão alcançadas pelo poder do Espírito Santo, pela pregação do Evangelho. Dito isso, é que devemos atentar para textos como Judas, capítulo 1, versículo de número 3, que diz o seguinte. Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. A fé que uma vez por todas foi entregue aos santos é o Evangelho. Perceba que esse Evangelho deve se perpetuar de geração em geração, porque foi dado à igreja, aos santos, de uma vez por todas. então não convém que uma geração tenha um Evangelho e uma outra geração tenha outro Evangelho. Daí por quê? Nós precisamos aprender com a história da igreja e aprender com a história da igreja é considerar sua catolicidade. Pelo decorrer dos séculos, o Espírito Santo atuou na vida da igreja e a igreja andou de acordo com o Evangelho. Meus queridos, aqui está essa carta. O apóstolo Paulo está preso escrevendo aos filipenses e igreja que ele foi o fundador. Isso está relatado em Atos capítulo 16. E agora essa igreja está diante de algumas inquietudes, de algumas inquietações, considerando o fato de que o seu pastor está preso e que essa igreja está diante de perseguições ou de possíveis perseguições e diante disso há questionamentos, há perplexidade. E o apóstolo Paulo escreve essa carta para encorajar a fé desses irmãos, para quietar os corações e ele lembra que os sofrimentos que ele está passando é uma graça de Deus e que isso não é nenhuma novidade considerando que desde o princípio essa igreja testemunhou os seus próprios sofrimentos quando ele foi preso de modo que o que está acontecendo hoje não é diferente do que aconteceu anteriormente. E Paulo então convoca essa igreja para que ela não desanime-se para que ela não se sinta desencorajada mas que ela se junte a ele independente dele estar preso ou solto que ele possa ouvir falar que esses irmãos permanecem firmes andando de acordo com o evangelho e lutando pela fé conjuntamente. Então é aqui que eu gostaria de apresentar alguns princípios que devem nos encorajar a viver o evangelho a proclamar o evangelho e alegar para gerações seguintes o evangelho genuíno não falsificado mas o evangelho verdadeiro. Em primeiro lugar os que desejam lutar pela fé evangélica precisam viver conforme o evangelho de Cristo. Isto aqui é a primeira verdade que Paulo deseja nos comunicar. Se alguém deseja lutar pela fé evangélica antes de tudo precisa se amoldar ao evangelho. Ninguém poderá lutar pelo evangelho andando na contramão do evangelho vivendo contrariamente ao evangelho. E é isso que Paulo está dizendo aqui no verso 27 acima de tudo vivam de modo digno do evangelho de Cristo. Você que está aqui hoje à noite você quer militar e lutar pela fé evangélica Paulo diz você precisa ter um padrão e o seu padrão é que você viva de acordo com o evangelho. Os que lutam pela fé evangélica devem adotar o próprio padrão do evangelho. Os que foram graciosamente regenerados transformados pelo poder do Espírito Santo devem andar de acordo com a conduta ética do evangelho. O padrão não pode ser a psicologia com todo respeito aos psicólogos não pode ser a sociologia não pode ser a filosofia não pode ser nem mesmo o conservadorismo ideológico tudo que representa reducionismo aos conteúdos da fé não pode de maneira nenhuma representar o padrão da igreja o padrão da igreja é o evangelho em outras palavras o padrão ético moral e espiritual que Deus requer da sua igreja não pode ser extraído do evangelho você entende? nós não podemos retirar do evangelho o padrão que Deus quer para nós nós temos que andar de acordo com o evangelho o que eu estou dizendo o que eu estou é basicamente o que o evangelho ele tem que pregar o evangelho a igreja não tem o direito de extrair do evangelho um padrão a igreja tem que viver o padrão do evangelho porque do contrário a gente se torna seletivo agora quem é dado a incumbência da luta pela fé evangélica aos pastores aos presbíteros aos diáconos aos seminaristas a quem é dado esse padrão Paulo se dirige aqui a igreja numa demonstração clara de que a responsabilidade de preservar o padrão do evangelho é uma missão e uma tarefa de toda a igreja Paulo usa aqui uma expressão que é a seguinte vivam de modo digno do evangelho a palavra aplicada aqui na língua original ela tem um sentido de cidadania a versão bíblica que melhor traduz isso é a NVI não importa o que aconteça exerçam a sua cidadania de maneira digna do evangelho de Cristo observe que ao usar o termo cidadania Paulo está se dirigindo não a indivíduos mas a toda comunidade o termo cidadania era aplicado a qualquer cidadão romano em Filipos havia uma colúnia de pessoas que eram romanos cidadãos romanos e ele está dizendo assim como um cidadão romano está ligado a todo o império e tem responsabilidade a igreja todos aqueles que são cidadãos dessa comunidade celestial que é a igreja está comprometida com o evangelho é dever de cada crente não apenas viver a vida de acordo com o evangelho mas vivê-lo em comunidade aqui cai por terra qualquer possibilidade de um evangelho individualista de um cristianismo carreira solo aqui cai por terra qualquer perspectiva do desigrejamento você é chamado a viver o evangelho mas a viver em comunidade o texto é claro andarmos juntos vivermos juntos defendermos juntos a fé evangélica basta lembrar que no novo testamento nunca os escritores se dirigem a pessoas se dirigem a igreja sempre usando o termo no singular a igreja porque o senhor não tem mais de uma igreja ele só tem uma igreja os filipenses possuem dupla cidadania eles eram de uma outra colônia agora são cidadãos romanos os cristãos tem dupla cidadania eles pertencem a uma pátria nós somos brasileiros mas nós temos uma outra pátria a pátria celestial e convém que como cidadãos dos céus nós façamos a diferença nesse país para isso a gente precisa ser cidadãos da comunidade evangélica vivendo de acordo com o evangelho e fazendo valer a nossa fé seja na igreja seja na sociedade esta mensagem foi gravada durante o evento da consciência cristã e faz parte de uma série de outras mensagens que estão disponíveis no BLESS uma plataforma de estudos bíblicos focada em te auxiliar na sua jornada de fé acesse o link que está na descrição e saiba mais o que se deve esperar da comunidade evangélica em tempos de hostilidade a fé evangélica a resposta Paulo coloca aí no verso 27 é ficar firme é permanecer de pé tudo o que se espera da igreja é que ela não retroceda que ela não olhe para trás mas que ela permaneça nos fundamentos da fé portanto devemos permanecer firmes em um só espírito com uma só alma lutando juntos pela fé evangélica isso não pode ocorrer se a igreja estiver dividida entre partidos e facções diversas se a igreja quiser lutar contra esse mundo contra todas as hostes de satanás ela precisa de uma frente unificada em Cristo em tempos de radical hostilidade a fé tudo o que a igreja tem que fazer é permanecer de pé e firmada no evangelho a perseverança queridos é uma virtude da graça é uma virtude que Deus concede aos salvos negligenciá-las negligenciá-las não compete a nós escrevendo aos efésios capítulo de número 6 versos 13 e 14 Paulo diz por isso peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo permanecer inabaláveis portanto fiquem firmes singindo-se com a verdade e vestindo-se a coraça da justiça apocalipse capítulo 13 10 diz se alguém tiver de ir para o cativeiro para o cativeiro irá se alguém tiver que ser morto pela espada pela espada morto será aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos observe que a perseverança a firmeza que se propõe para a igreja em tempos de hostilidade é incondicional poderá representar a própria morte é possível permanecer firme andando sozinho não precisamos uns dos outros precisamos andar em unidade você sabe o que é que me preocupa se você olhar para os anos 60 e os anos 70 a igreja se dividia por causa de doutrinas você crê nos dons espirituais você não crê dividia-se nos anos 80 e os anos 90 a igreja passou a dividir-se por causa da tesouraria a luta pelo poder eclesiástico mas nos dias de hoje a igreja se divide por questões político e ideológicas parece que a gente está sempre buscando razões para enfraquecer o corpo mas convém que a igreja esteja unida em Cristo para defender o evangelho a sua fé a verdade libertadora e transformadora a qual nos foi confiado segundo lugar os que desejam lutar pela fé evangélica não podem deixar-se intimidar pelos opositores de Cristo o verso 28 é claro e que em nada se sentem intimidados pelos adversários pois o que para eles é prova evidente de perdição para vocês é sinal de salvação e isto da parte de Deus Paulo agora está dizendo que aqueles que desejam lutar juntos pela fé evangélica não podem ser tímidos não podem ser covardes não podem ficar amedrontados não podem se sentirem ameaçados pelos adversários da igreja e de Cristo e por que não? antes deixa eu dizer o seguinte os comentadores bíblicos eles se dividem quanto a procedência desses adversários contra quem a igreja estava lutando quem eram seus inimigos visíveis eram os judeus com suas práticas legalísticas conforme vemos no capítulo 3 da carta aqui aos filipenses ou eram os pagãos não temos tempo aqui para debater essa questão tenho para mim que as duas coisas ameaçavam a igreja dependendo do momento mas seja como for o que está sendo dito aqui é que a igreja não pode arrefecer-se diante dos seus adversários a igreja precisa se posicionar a razão porque a igreja não deve se intimidar é simples se esse evangelho é prova de perdição para eles esse evangelho é sinal de salvação para a igreja então quem é que tem que se intimidar são aqueles que estão perdidos e não aqueles que estão salvos o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte quando a igreja se levanta para pregar o evangelho com ousadia com intrepidez sem intimidar a igreja dá prova de que esse evangelho é sinal de perdição para eles mas é sinal de salvação para nós vamos pegar um exemplo Pedro está diante do sinédrio e há um e há um ali uma elite poderosa religiosa política econômica com poderes para detê-lo e para matá-lo e ele com toda coragem com toda ousadia se levanta e diz importa obedecer a Deus do que aos homens não podemos nos calar diante do que temos visto e ouvido o que que ele está dizendo eu estou disposto a morrer por esse evangelho porque ele é a minha salvação e todas as vezes que o homem perverso em credo se levanta contra a igreja ele contrai contra si mesmo provas da sua perdição e da sua condenação tem uma equação que não fecha na teologia liberal os teólogos liberais costumam dizer que eles não acreditam no nascimento viginal de Cristo eles não acreditam nos sinais miraculosos realizados por Cristo eles não acreditam na morte expiatória capaz de perdoar pecados de pagar a nossa dívida de através dos seus méritos Deus nos declarar justos ou seja a morte de Cristo não expia pecado não tem essa dimensão mística e poderosa também Cristo não ressuscitou ao terceiro dia consequentemente o advento dele não existe e então eles fazem uma diferença entre o Jesus histórico e o Cristo da fé o Jesus histórico é um homem comum que morreu como mártir como profeta qualquer coisa desse tipo e o Cristo da fé esse ungido filho de Deus segunda pessoa da trindade o Messias o Salvador Redentor esse é o Cristo da fé foi a fé que o criou não é o Cristo que produz a fé é a fé que criou isso foi uma invenção religiosa dos apóstolos uma mentira uma fantasia qual é a equação que não fecha oxalá que esses homens estivessem dispostos a contar uma mentira para as pessoas mas a pergunta é como eles estariam dispostos a morrerem em função dessa mentira não eles não morreram por causa de uma mentira eles morreram por esse Cristo porque estavam dispostos a padecer sabendo que aquilo que era sinal de perdição para os incrédulos para eles os eleitos de Deus que criam chamados e regenerados pelo poder do Espírito Santo essa verdade era sinal de salvação portanto meus irmãos o que está sendo dito aqui é que nós precisamos exatamente agir com osadia e com intrepidez porque não convém que você se envergonhe do evangelho de Cristo que é o poder de Deus e a sabedoria para todo aquele que nele crê agora presta atenção isso não significa que a igreja deva combater poder com poder que a igreja deva lutar a guerra do mundo que a igreja deva se utilizar das armas e dos métodos humanos afinal quem não conhece o registro de que Pedro usando de uma espada para atacar os adversários de Cristo Cristo mandou que ele recuasse a vitória que vence o mundo é a nossa fé os grandes mártires da fé venceram por causa do sangue do cordeiro e da palavra do testemunho que deram e mesmo em face à morte não amaram a própria vida a declaração de Paulo aqui tem um caráter escatológico Paulo está dizendo que enquanto os adversários estão sendo encaminhados à perdição eterna aqueles que confiam pregam e creem nesse evangelho coisa de intrepidez estão sendo conduzidos à esperança da salvação eterna contudo o mundo vai permanecer cego e vai lutar contra a igreja não há nenhuma novidade de que o mundo seja hostil contra a igreja sempre foi assim e sempre há de ser de modo que é uma ilusão nós pensarmos que a partir de conquistas políticas econômicas ou culturais nós vamos nós vamos agradar o mundo de que o mundo vai enxergar na igreja alguma coisa que eles se agradem também não o mundo vai agir contra a igreja porque mundo é mundo e igreja é igreja e se mundo é mundo o mundo nunca vai aceitar o evangelho agora se igreja é igreja a igreja anda de acordo com o evangelho assim devemos entender que as aflições da vida presente não podem ser comparadas com a glória que há de ser revelada é por isso também que a nossa expectativa de fé em Cristo não pode concentrar-se nas bênçãos terrenas e temporais pois isso faria de nós os mais miseráveis entre todos os homens mas eu quero ir para a minha terceira questão os que desejam lutar pela fé evangélica devem compreender a natureza do sofrimento cristão será que nós temos entendido o que é que significa sofrer por causa de Cristo será que nós entendemos preste atenção olhe para o verso 29 porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele sabe o que Paulo está dizendo se você quiser lutar pela fé evangélica você tem que estar disposto a sofrer mas sabe o que ele está dizendo esse sofrimento é uma graça que Deus te concedeu e que a natureza desse sofrimento não é maledicente não é necessariamente uma coisa maldita o cristão sofre por causa de Cristo não é porque ele não tem fé é porque ele tem fé não é porque ele está debaixo de maldição é porque ele está debaixo da benção da graça o cristão sofre por causa de Cristo não é porque ele esteja precisando de um descarrego mas porque ele já foi descarregado do velho homem e ele vive como uma nova criatura o cristão sofre por causa de Cristo não é porque ele sofre de alguma maldição hereditária mas é porque ele faz parte da família de Deus e consequentemente ele está suscetível a todas essas questões é bem possível como eu disse anteriormente que muitos irmãos estivessem fazendo questionamentos dos mais diversos corações estivessem inquietos irmãos estivessem perplexos e mais do que isso muitos outros estivessem murmurando e isso estivesse sendo motivo de contendas como está em Filipenses 2 e 14 há irmãos então queixosos tristes abatidos até achando que Deus os abandonou então como como explicar a fé que traz sofrimentos como entender o amor e o propósito de Deus nas privações se Deus está no controle de tudo porque que ele permite que o justo padeça enquanto o justo prospera Paulo meus irmãos responde essas possíveis inquietações esses questionamentos enfatizando o seguinte primeiro a vida cristã é primeiramente um viver entre o crente e Cristo perceba isso a vida cristã é antes de tudo um relacionamento entre o crente e Cristo não há nada na vida cristã que não seja por meio de Cristo em Cristo e por Cristo logo se você estiver bem é por Cristo se você estiver sofrendo é por Cristo Paulo está dizendo que o serviço e a vida de um cristão são tudo para Cristo logo ao cristão foi concedido não apenas crer em Cristo mas também sofrer por Cristo o argumento de Paulo aqui segue um raciocínio lógico e o raciocínio é o seguinte se Cristo o justo sofreu pelos injustos uma vez que fomos redimidos pelo seu sacrifício como não podemos sofrer por ele pense nisso o filho de Deus desce morre numa cruz sendo ele justo como nós os injustos não podemos sofrer por ele nesse sentido é que o sofrimento cristão não deveria ser visto como uma maldição ou ausência de fé mas como consequência da nossa união mística com Cristo todo aquele que está unido a Cristo está sujeito a padecer como Cristo padeceu ele fez esse alerta no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo eu venci o mundo uma vez que o ato de crer o cristão une-se a um Cristo sofredor naturalmente ele torna participante dos sofrimentos de Cristo ser cristão é identificar-se com Cristo e ninguém pode identificar-se com Cristo sem identificar-se com os seus sofrimentos a segunda coisa que Paulo quer mostrar aqui é que a graça de Deus não isenta o cristão dos infortúnios e sofrimentos alguém pensa que porque está debaixo da graça de Deus está isento de sofrimentos não entendeu a graça a graça não é uma condição para que você não sofra é também uma condição para que você passe pelos sofrimentos louvando e glorificando a Deus não é isso que nós encontramos segundo as Coríntios capítulo 12 Paulo orou três vezes pedindo para que o Senhor tirasse-lhe espinho na carne o sofrimento e o Senhor disse não eu vou te dar a minha graça o que que Paulo entendeu a tua graça me basta o teu poder me aperfeiçoa na fraqueza agora eu sei quando eu sou fraco sou forte ora se o sofrimento é uma graça que Deus nos concede isso significa dizer que nós precisamos entender a natureza do sofrimento como sendo um privilégio sofrer por causa de Cristo e para que Deus usa o sofrimento para testar a nossa fé produzir maturidade e nos levar a uma dependência mais profunda e verdadeira do próprio Deus isso deveria ser com um soco no estômago dos pregadores da prosperidade que dizem que o crente não sofre se ele tiver fé ele não padece ele vai ter riqueza ele vai ter casa própria ele vai ter saúde mas o senhor não prometeu isso eu devo lhe dizer que isso é uma invenção do diabo evangelho terapêutico evangelho coach isso não é evangelho de Jesus isso é uma invenção dessa geração que decidiu colocar comissões nos ouvidos para não ouvir a pregação do evangelho o fato é que não há nenhuma promessa de que Deus anteciparia na terra as bênçãos do povo o símbolo da vida cristã aqui e agora não é a glória futura é a cruz histórica o que caracteriza a vida cristã não é a coroa é a cruz antes da coroa tem que ter a cruz e antes que alguém diga que é filho do rei precisa lembrar que é servo de Cristo aquele que veio não para ser para ser servido mas para servir e dar sua vida em benefício de muitos em resgate de muitos assim se lhe pensa não deve encarar os sofrimentos com ressentimento nem com sentimento de abandono é preciso compreender que até mesmo as perseguições e prisões que o cristão passa por causa de Cristo são dádivas da graça somente quem enxerga o sofrimento como uma graça reage aos sofrimentos com fé e contentamento e considera o privilégio de sofrer por Cristo uma bênção que muitos jamais terão terceiro Paulo está dizendo em seguida que a vida dele representa em si mesmo um exemplo de combate que deve ser imitado que deve ser imitado pelos filhos ouçam isso Paulo está dizendo vocês estão preocupados porque eu estou preso não se preocupem apenas sigam o meu exemplo e vocês estão preocupados porque ouviram falar que eu estou sofrendo o que vocês ouviram é o que vocês já viram presencialmente olha o verso 30 em seguida aliás pois vocês tem o mesmo combate que viram em mim e que agora estão ouvindo que continua a ter vocês têm o mesmo combate que viram em mim e que agora estão ouvindo que continua a ter o exemplo de Paulo aqui é bastante familiar para os irmãos mais antigos daquela comunidade eles sabem como Paulo foi preso em Atos 16 depois de expulsar o demônio daquela moça que adivinhava todos os sofrimentos estão relatados então Paulo aqui olhando para o contexto geral da carta ele quer que essa igreja aprenda o seguinte primeiro olhem para o meu exemplo aprendam comigo que a vida cristã é um combate e se nós estamos presos ou soltos não é o mais importante o mais importante é que o evangelho prospere segundo nada estou passando por nenhum sofrimento que Cristo não tenha passado daí que no capítulo 2 do verso 5 ao 11 ele traz o próprio exemplo de Cristo de humilhação de entrega de renúncia de obediência e diz vocês estão preocupados porque eu estou preso vocês estão preocupados porque vocês estão sendo ameaçados olhem para Cristo terceiro a minha pátria não está aqui capítulo 3 verso 20 a minha pátria é o céu eu estou sofrendo aqui eu posso morrer mas a minha esperança é eterna e gloriosa eu não tenho porque temer os males desse mundo e quarto capítulo 4 verso 12 eu já aprendi o segredo do contentamento tanto faz eu estar preso ou solto ter fartura ou ter escassez ser exaltado ou humilhado aprendi a estar contente em toda e qualquer situação tudo posso em Cristo que me fortalece portanto meus irmãos Paulo que está colocando para essa igreja essa igreja não deve ficar perplexa ressentida com Deus nem com ninguém preocupado com ele tudo que ele quer saber estando presente ou ausente preso ou tendo oportunidade se eles estão firmes combatendo o evangelho numa só fé num só espírito sabendo que essa é a missão de todos ao escrever aos testarmos no capítulo 3 versos 3 e 4 Paulo diz a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações porque vocês mesmos sabem que fomos designados para isto designados para sofrer quem é que quer ouvir isso pois quando ainda estávamos com vocês predissemos que íamos passar por aflições o que de fato aconteceu e é do conhecimento de vocês meus irmãos eu quero concluir a minha pergunta é você tem lutado pela causa do evangelho você tem lutado pela fé evangélica e aqui vem uma questão com quem nós devemos nos unir para lutar por essa causa certamente essa é uma das questões mais difíceis definir qual é a nossa causa porque tem muita gente confundindo causa teológica com causa ideológica causa do evangelho com causa política e a confusão está grande tem muita gente confundindo apologética com intolerância odiosa tem muita gente confundindo ousadia com mal educação esses dias eu vi alguém dizendo palavrões dentro de uma igreja é o público aplaudindo palavrões mais absurdos com quem a gente vai se juntar esse é um drama a gente não sabe mas há uma outra coisa que me preocupa é que a igreja começa a caminhar numa direção que parece que a gente está mais disposto a se juntar com quem a gente se afina política ideologicamente do que com quem a gente se afina teologicamente perceba a nossa defesa é a defesa do evangelho e portanto se vamos nos juntar a alguém esse alguém tem que defender o evangelho a questão não é se você gosta do cara politicamente ou não é se você está em defesa do evangelho nesse mar de demorações essa babel religiosa você muitas vezes não sabe com quem se juntar mas você não pode se juntar com quem conspira o evangelho contra o evangelho para defender o evangelho você vai se juntar com quem defende o evangelho para defender o evangelho essa é a lógica por outro lado meus irmãos nós precisamos evitar essa intolerância de que parece que a gente entrou por um caminho legalista neopuritano que só é crente eu pastor a minha igreja os meus membros e o resto está fora cadê a catolicidade da igreja nenhuma igreja local é a igreja senão Jesus teria N igreja ele só tem uma igreja e nenhuma igreja local se completa sua igreja só se completa com a do outro o seu ministério só se completa com a do outro comentando o capítulo 4 versículo 13 da carta aos efésios Calvino diz a fraqueza de nossa natureza é de tal porte que é preciso que a cada dia alguém se aproxime mais dos outros e todos se aproximem mais de Deus todos nós precisamos nos aproximarmos mais uns dos outros e todos de Deus o fato é que é que ele diz que o termo evangélico chegou a preeminência durante a reforma quando virtualmente se tornou um sinônimo de protestante então ser protestante por sua vez significava abraçar duas coisas eles disseram aos protestantes como é que a gente vai andar em comunhão com os evangélicos são grupos diferentes cada um seguindo caminhos diferentes e aí eles observaram duas coisas primeiro eles teriam que pelo menos dizer só a escritura que desrespeita a autoridade e a suficiência das escrituras você não pode se juntar com quem não crê na autoridade e na suficiência das escrituras segundo só a fé a fé nos méritos graciosos de Cristo como o único meio de justificação e portanto de salvação se você se vê diante de alguém que parece extremamente piedoso extremamente conservador mas não confia exclusivamente nos méritos de Cristo para a salvação você não pode se juntar essa pessoa pode ter um culto gospel show maravilhoso mas se não crê na autoridade e na suficiência das escrituras você não pode se juntar e se ele pelo menos crê nessas duas coisas você poderá caminhar junto e aí a gente vai defender evangelho a partir dessas coisas então preste atenção nunca negocie o inegociado mas em nome da unidade negocie o secundário ande outra milha caminhe com seu irmão faça missão evangelize ore ame e juntos lutemos pela causa do evangelho e a consciência cristã é uma demonstração da catolicidade e da unidade da igreja que Deus nos abençoe e até a próxima esta mensagem foi gravada durante o evento da consciência cristã e faz parte de uma série de outras mensagens que estão disponíveis no BLESS uma plataforma de estudos bíblicos focada em te auxiliar na sua jornada de fé acesse o link que está na descrição e saiba mais